Em pauta possíveis trocas e parcerias entre os 15 importantes escritórios do mundo, a retomada da Aliança Legal Latino-Americana aconteceu em São Paulo, em um dos principais escritórios de advocacia do Brasil, o Nelson Williams Advogados. E o que o sistema jurídico do Peru, Brasil e de Portugal têm em comum? Vontade de crescer, de impulsionar suas economias. Isso é um dos motivos pelos quais a gente existe, justamente entender o que existe de oportunidade no nosso país e compartilhar com os nossos sócios de outros países, para que estes possam compartilhar com as empresas que eles assessoram. Então, são informações de operações que já existem em diversos países, que a partir do momento que a gente consegue identificar essa oportunidade, a gente compartilha e isso acaba, no final do dia, gerando negócio. O Nelson Williams se posiciona nesse segmento de maneira diferenciada. O escritório que começou as atividades em 1999, em São Paulo, hoje tem representatividade em todas as capitais e em grandes cidades brasileiras. São 28 unidades, 400 mil processos ativos e mais de mil funcionários, que trabalham de maneira uniforme de atendimento. O objetivo por aqui é proporcionar as melhores soluções advocatices para as empresas. Esse é o quinto encontro da Aliança Latino-Americana. Representantes de 15 escritórios de advocacia de todo o mundo trocam experiências jurídicas e, além disso, ampliam a comunicação entre os escritórios. E é para nós muito fácil identificar quais são os problemas de nossos clientes, compartilhá-los com nossos socios, com nossos parceiros, e para eles conseguirem que se genere um serviço muito especializado que cubra todas as expectativas de nossos clientes, no lugar em que se encontre ubicado nosso parceiro. Acho que a integração, a globalização, acontece justamente através desses movimentos empresariais em que uma empresa do país acaba avançando para outro, desenvolvendo negócios. E para que isso possa acontecer, óbvio que aquela empresa tem que conhecer como funciona uma empresa naquele local, quais são as obrigações que elas devem cumprir, justamente para que o negócio possa ser desenvolvido da melhor forma. E é aí que a gente entra justamente para poder fazer essa tradução, literalmente, entre as necessidades e obrigações e, inclusive, as oportunidades de negócios que esse intercâmbio entre os escritórios pode gerar. Desde que começaram a acontecer os encontros da Aliança, a quantidade de escritórios envolvidos aumentou e deve chegar em breve a 30 países. Isso porque a troca de experiências proporciona também qualificação e intercâmbio entre os profissionais. Vamos a chegar a ter 30 membros para este ano. Hemos estado enfocándonos particularmente em tudo o que é Latinoamérica. Prácticamente já estamos posicionados em Latinoamérica. Hemos entrado a Europa. Temos presença em Espanha, em Itália. E a nossa próxima meta é tocar a zona de Ásia, Ásia Menor, Emiratos, Catar, e também, certamente, China, a Índia e a Oceanía com a Austrália.